Ele está preso, porém, simboliza a liberdade para o seu povo. Ele não pode falar, porém, todo o povo ouve sua voz. Ele não pode ser fotografado ou filmado, porém, todo o povo sente a sua presença. Ele vai conquistar a liberdade através da luta, da organização e da força do seu povo. Seu nome, Nelson Mandela, presidente do Congresso Nacional Africano. Libertem, Mandela! Legenda Adriana Zanotto